Faz estar em debate numa opinião pública desta manhã. Vamos analisar as reivindicações do setor, bem como as consequências desta paralisação de seis dias. Concorda com as exigências dos enfermeiros? O Governo tem ou não condições para dar uma resposta positiva ao que pedem os sindicatos? Já se sabe que pode participar através dos números de telefone habituais 21416 1147 e 21416 1148. A dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Guadalupe Simões, está no estúdio da SIC, em Matosinhos. Bom dia. É importante começarmos por perceber o que é que leva os enfermeiros a parar em seis dias. Com este pressuposto, e gostava de entender sobre isso, na sua perspectiva, está ou não a haver negociações com o Governo? Bom dia. Não, não está a haver negociações com o Governo e por isso é que temos mais uma vez que avançar para esta luta de seis dias, greve, e de facto, como disse a minha colega, a responsabilidade é totalmente do Governo. Isto é, o ano passado, no final das negociações de 2017, o Governo comprometeu-se a apresentar uma proposta de carreira, negociar uma alteração da carreira e que essa alteração deveria materializar uma valorização salarial e a dignificação da profissão de enfermagem. É bom relembrar que, no âmbito da administração pública e com a mesma formação académica, os enfermeiros são aqueles que são pior pagos comparativamente a outros. E face a esta situação, o Ministério da Saúde e o Governo, porque nessas reuniões também estiveram presentes representantes do Ministério das Finanças, assumiram o compromisso de fazer esta revisão da carreira. Mais, assinaram um protocolo negocial em que se previa que a negociação terminaria no primeiro semestre de 2018, precisamente com esses objetivos. E, passados dez meses, o que nós constatamos é que ainda não foi apresentada uma proposta credível por parte do Governo que venha ao encontro daquilo que foram os seus compromissos, que foram os compromissos que assumiram e que venha de encontro às justas expectativas dos enfermeiros. E, por isso, não nos resta alternativa, se não avançar para mais esta luta, que, naturalmente, só podemos responsabilizar o Ministério da Saúde, por um lado, e, por outro lado, o próprio Governo. O que é que se chama uma proposta credível? O que é que está a faltar para haver credibilidade na proposta que o Governo apresentou aos enfermeiros? Uma proposta credível, como disse há pouco, é uma proposta que valorize salarialmente os enfermeiros. Isto é, nós não podemos continuar a ser, no âmbito da Administração Pública e com a mesma formação académica, aqueles que ganham menos. Ou seja, o enfermeiro, quando inicia funções, ganha como vencimento bruto 1.200 euros, comparativamente a outros profissionais e a outros licenciados na Administração Pública, cujo seu vencimento inicial são 1.613 euros. Portanto, esta discrepância em termos salariais não dignifica a Administração Pública e muito menos dignifica os enfermeiros. E, portanto, esta era a justa expectativa dos enfermeiros, é que, naturalmente, quem nos tutela dignifique o Serviço Nacional de Saúde, dignificando os seus profissionais. Por outro lado, uma das outras matérias que esta nova carreira, ou que a revisão da carreira deverá contemplar, é a valorização dos enfermeiros especialistas. O ano passado, o Governo impôs para estes profissionais uma medida transitória de um suplemento remuneratório de 150 euros. Ou seja, o Governo vai dizer que, transitoriamente e até à revisão da carreira, os enfermeiros especialistas teriam um suplemento de 150 euros. Primeira questão, nem todos os enfermeiros especialistas estão a ganhar estes 150 euros. E, por outro lado, a proposta que apresentou vem tornar, definitivo, uma coisa que, em determinada altura, tinham de dica transitória. E, portanto, isto não é dignificar profissionais, tanto mais que são profissionais que fazem a sua especialidade, têm competências diferenciadas comparativamente aos outros e que pagam a sua formação e que, naturalmente, em fusão do acréscimo de responsabilidade e do trabalho que têm que executar, têm que ser pagos constantaneamente com esse aumento das responsabilidades. Já ouvimos aqui nesta opinião pública outros dirigentes sindicais lembrar que havia uma reunião com a tutela para o dia 4, que foi cancelada pelo Ministério da Saúde, passou para dia 12. Com que expectativas é que os sindicatos partem para este encontro? E era nesse sentido que lhe perguntava se está ou não a haver negociações. Acredita que, na sexta-feira, vai haver condições para se chegar à tal proposta credível de que estávamos a falar? Nós estamos em crer que o Ministério da Saúde e o Governo, no dia 12, irão-nos apresentar uma proposta. Caso contrário, naturalmente, que teremos de continuar a apelar aos enfermeiros para fazerem a greve dos próximos 4 dias, que está marcado para a próxima semana e para amanhã. Podemos dizer que a greve da próxima semana está dependente do resultado da reunião de sexta-feira? Naturalmente, as greves são sempre um meio para atingir o objetivo, que podem ser suspensas em qualquer momento. E, portanto, se na reunião de dia 12 o Ministério da Saúde apresentar a proposta que nós entendemos que venha ao encontro das justas expectativas dos enfermeiros e com a qual o Ministério da Saúde se comprometeu, naturalmente que, em cima da mesa, teremos que ponderar a possibilidade de suspender a greve. Mas, como disse, isso só acontecerá se toda a proposta do Ministério da Saúde vier de encontro às expectativas que o próprio Ministério da Saúde assumiu como compromisso. Caso contrário, nós não teremos alternativa senão continuar com este processo de luta e continuar a reivindicar aquilo que todos nós entendemos que é justo. Guadalupe Simões, vou convidá-lo a ouvir os nossos convidados. Já vamos continuar a conversar daqui a pouco, até para perceber os efeitos que esta greve terá nos utentes, só já começou a ter nos utentes. Vou chamar a Gracieta Rodrigues, que está a falar de Lisboa, está reformada. Muito bom dia. Bom dia. Eu queria dizer que estou do lado dos que fazem greve, porque eu sempre fiz greve antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, pelos meus direitos. Eu acho que eles devem. Se o Governo tiver dinheiro, pague os 9 anos aos professores, pague aos enfermeiros. Mas há uma coisa que eu queria dizer. Paguem aos reformados, paguem àqueles que descontaram 50 anos para a Segurança Social e ainda não tiveram aumento. Eu nunca tive aumento da minha pensão. Eu acho ótimo. Eu sempre fiz greve e sou a favor da greve. É um direito que nós temos, que nunca tivemos. Com o 25 de Abril, a gente teve... E eu, antes do 25 de Abril, com as tropas todas, eu tive que correr, eu tive que lutar pelos meus direitos. Mas eu estou reformada, descontei 50 anos. E onde é que está? Fui trabalhar aos 15, descontei 50 anos. E o meu aumento? O Governo tem dinheiro para pagar a toda a gente? E os reformados? 5 euros? É isso que eu pergunto. Se isto é justo para com o que eles estão a fazer? Muito obrigada. Graciato. Nós é que agradecemos. Um bom dia para si, para esta espectadora, de acordo com a greve dos enfermeiros, mas lembrando também a situação dos reformados em Portugal. O Jaime Rodrigues é reformado, também está em direto agora para participar numa opinião pública. Fala de Setúbal. Bom dia. Bom dia. Para a senhora e também para o seu programa, a minha opinião sobre este tema e esta luta dos enfermeiros e dos funcionários públicos é a seguinte. Eu concordo com a luta de todos os funcionários públicos. É particular com a formação académica. Os funcionários públicos perderam um poder de compra na última década. Muito poder de compra. Depois falam a senhora o suficiente, mas, em minhas contas, mesmo com os subsídios de Natal e subsídios de Ferras, foi para cima de 20%. O orçamento de 2009 está previsto a aumentar para quem ganha menos. Mas é curioso. Há cerca de oito anos, houve um estudo para comparar os vencimentos dos funcionários públicos com o vencimento dos privados. E é curioso que foi nas profissões menos qualificadas que há alguma diferença em relação aos privados. E foram poupados, estes funcionários públicos, menos qualificados, foram poupados com os cortes nos subsídios de Natal e subsídios de Ferras e no corte do seu vencimento. Tenho aqui um exemplo para acabar. Um enfermeiro que ganha mil euros líquidos, com os cortes que houve no subsídio de Natal, nos subsídios de Ferras, no tempo da Troika, do outro governo, e o corte dos seus vencimentos perdeu cerca de oito mil euros para toda a vida. Obrigada para o seu programa e para a sua convidada também. Jean, e muito obrigada pela sua participação. São elas que fazem o programa. O José Régio é empresário, está a falar de quarteira. Bom dia. Bom dia, Carla, e bom dia à sua enfermeira, quanto a outro. Bom, é mais uma greve. Esta é uma greve, é daquelas greves que não é simpática. Mas tem a toda razão. É o facto que o governo, o governo não quer dialogar nem com enfermeiros, nem com professores. E é o culpado disto tudo. Portanto, esta greve pouco vai afetar os serviços hospitalares. Normalmente, as pessoas morrem nos corrupulos dos hospitais, morrem dentro das ambulâncias, morrem à porta dos hospitais, morrem em tudo lado. O governo não tem feito nada pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é bom, é bom que se concentre no pessoal de saúde e que se aumente aquilo que eles merecem, porque realmente, porque realmente são os únicos que se merecem. Também é um facto que enquanto não houver a decência de se falar na greve, por exemplo, há alguém que fez transportes, ou fez greve nos transportes, precisa de ir ao hospital e protesta. Portanto, não pode ser assim. Todos têm o direito a fazer greve. Enfermeiros, professores, forças de segurança, é assim mesmo. Portanto, isto, como se criminalizou, enfim, há alguém nos fogos, comece-se a criminalizar o seu Ministro da Saúde e o seu Primeiro-Ministro da Saúde. Eles são os culpados de tudo o que está acontecendo no Serviço Nacional de Saúde. E quando eles dizem, quando eles dizem, veja-se o tempo de espera em 2012, 2013, 2014, 15, não esquecem-se, desesperadamente, que meteram o peixe na nova carrota. Portanto, nem o poder tem para não falar nisso sequer. Portanto, isto é realmente um governo da vergonha. Ao ponto, o seu Ministro das Finanças disse que, nos fogos, que era bom para o déficit. Portanto, é bom para o déficit, os enfermeiros e professores quando fazem a greve também é bom para o déficit. Eles não estão a ganhar, portanto, o Estado está a ganhar com isso. É realmente uma vergonha. Portanto, acho muito bem esta greve. É o facto de não uma greve simples. Continua, portanto, que este governo tem que olhar para aqueles que realmente o país precisam e realmente nós não precisamos de um governo assim. Bom dia, muito obrigado. José Régio, muito obrigado a nós. Um bom dia também para este espectador. A próxima que quer participar é uma enfermeira que está a falar de Coimbra, Liliana Portugal. Bom dia. Bom dia. Sou enfermeira especialista. Liliana, posso perguntar-lhe se é o caso de hoje fazer greve? Hoje não faço greve porque trabalho em cuidados intensivos. Sim. Mas farei amanhã. Para amanhã. Sim. E o que é que a leva a fazer greve? Portanto, eu sou enfermeira especialista em saúde infantil há 20 anos. Atualmente, o meu vencimento é o mesmo como se tivesse terminado hoje o curso. quero dizer que os enfermeiros são licenciados, muitos têm a especialidade e o mestrado. Não vemos o nosso trabalho valorizado, nem social, nem financeiramente. Temos uma profissão penosa, trabalhamos por turnos, aos fins de semana, feriados e épocas festivas, e fazer noites não é comparável ao trabalho durante o dia. Lidamos diariamente com o sofrimento e a morte, no meu caso, com o sofrimento da criança e dos pais. São os enfermeiros que 24 sobre 24 horas acompanham os utentes. Somos nós que estamos lá para ouvir e confortar. Como tal, exigimos ao governo respeito, reconhecimento e valorização por uma profissão essencial ao funcionamento do Sistema Nacional de Saúde. Por último, quero só reforçar que quando os enfermeiros estão em greve são assegurados serviços mínimos, ou seja, são assegurados cuidados urgentes e emergentes, de forma a não colocar a vida do utente em risco. Portanto, o governo tem que fazer aquilo que prometeu. Muito obrigada. Liliana, muito obrigada a nós. Bom dia para a Liliana Portugal. Guadalupe Simões, voltamos a olhar até para os telefonemas que ouvimos, foram quatro até agora, mesmo quem não trabalha na área encontra compreensão neste protesto dos enfermeiros. O que é que está a impedir o entendimento com o governo? Será o Ministério das Finanças? Sim, nós entendemos que essencialmente tem sido o Ministério das Finanças que está, de certa forma, a criar obstáculos ao bom entendimento que eventualmente possamos chegar no decurso destas negociações. E já agora dizer que também não compreendemos porque as propostas que têm sido apresentadas pelos vários sindicatos apontam para uma carreira com categorias, o que significa que o acesso a categorias ou a graus será sempre feito através de concursos públicos de acesso e, portanto, é completamente incompreensível que o Ministério das Finanças esteja a criar alguns obstáculos à negociação da carreira. E, de facto, tal qual como os senhores que telefonaram afirmaram e também a minha colega, é bom não esquecer que a profissão de enfermagem é uma profissão de risco e penosidade e cada vez que os enfermeiros estão em greve ou têm que recorrer a uma greve, contrariamente aos outros trabalhadores da administração pública, significam três dias de trabalho porque os enfermeiros durante 24 horas fazem três turnos e três turnos de oito horas e, portanto, isto para qualquer trabalhador que não trabalhe por turnos significa três dias de greve. Ou seja, é com muito pesar ou com muita dificuldade que os enfermeiros recorrem à greve e este é mais um fator até de penosidade para a própria profissão. Isto é, nós prestamos cuidados mínimos, estamos nos serviços, ainda que a lutar por aquilo que consideramos que é justo não só para nós mas também para as pessoas, é bom relembrar que melhores condições de trabalho para os enfermeiros significa melhores cuidados a serem prestados aos utentes e aos doentes e também às famílias. Nós temos variedíssimos hospitais, em que têm vindo a ser diminuídos o número de enfermeiros por turno o que significa que é uma pressão enormíssima para aqueles que lá estão a trabalhar para prestarem todos os cuidados que podem aos doentes que estão internados. Tudo isto está reconhecido por parte do Ministério da Saúde, não tem existido por parte deste governo um plano de admissão de enfermeiros que possa minimizar a carência que existe e portanto com uma profissão de risco e tonosidade não valorizada e até com compromissos assumidos e é bom, por exemplo, relembrar que o ano passado o Primeiro-Ministro dizia que no descongelamento das progressões a carreira da enfermagem seria aquela que teria maior impacto. Passado dez meses do início do descongelamento das progressões há instituições que ainda não procederam a progressões por exemplo a IRS Norte a maior parte das instituições não fez qualquer progressão aos enfermeiros com contrato individual de trabalho aumentando ou aprofundando ou voltando a colocar uma enorme discriminação entre enfermeiros com contrato individual de trabalho comparativamente aos enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas. Não contabilizou os pontos de acordo que é a correta contagem de pontos que deveria de acontecer isto é nós temos enfermeiros que não mudam de escalão portanto não progredem na sua carreira desde 2002 portanto há 16 anos o que significa que há 16 anos que os enfermeiros mantêm o mesmo salário o governo ao impor uma forma de avaliação de desempenho por cotas e por pontos retirou-nos de imediato cerca de 70% do nosso tempo de serviço e mesmo o restante 30% que deveria de ser contabilizado neste momento não está a ser contabilizado até porque como houve o reposicionamento dos enfermeiros no seu vencimento mínimo de 1.201 euros em 2011 12 e 13 de forma faseada a prestações como este governo agora gosta de fazer tudo e mais alguma coisa há uma dúvida se deve ser contabilizado todo o tempo que está para trás ou só a partir daí portanto é completamente falso quando o primeiro ministro diz que vai haver um grande impacto na carreira de enfermeiros até pode haver mas não está a haver seguramente até agora porque mais uma vez um dos compromissos e a palavra dada é palavra honrada neste caso não é bem assim os enfermeiros mais uma vez estão a ser penalizados portanto já foram penalizados com o congelamento que foi feito por um governo socialista e agora estão a ser penalizados também com este governo não só relativamente à questão das progressões não só pela não atribuição do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas ainda que de forma transitória e estão a ser penalizados com este compromisso de valorizar a carreira e dignificar a carreira da enfermagem e mais uma vez não está a acontecer e portanto há um conjunto de situações e de questões e de problemas que urge rapidamente que o governo olhe para os enfermeiros e olhe para o Serviço Nacional de Saúde de uma outra forma que não é aquela que tem feito até agora Vamos ouvir mais espectadores nesta opinião pública e mais um enfermeiro que está em linha para participar o Arthur Santos que fala de Lisboa Bom dia Olá, bom dia Bom dia Claro que sou a favor deste protesto e desta greve eu sou um dos 15 mil 20 mil que não tiveram a tão dita progressão anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa ou seja ao fim de 20 anos de trabalho foram atendidos 6 pontos nos quais eu vou continuar mais 4 anos no primeiro escalão ou seja eu trabalho há 20 anos e ganho exatamente o mesmo que o enfermeiro que é entrar ao serviço amanhã que é incrível não é? Acho que não acontece que isto tem mais nenhuma profissão e mais nenhuma carreira com as mesmas formações académicas que nós temos depois há outros fatores trabalho há 20 anos e depois as pessoas devem se questionar quem é que gera os serviços no Sistema Nacional de Saúde nas tardes, noites, fins de semana e afins são enfermeiros normais são enfermeiros como eu que assumem a função de chefe de serviço no meu caso que eu trabalho num bloco operatório sou eu que gero o bloco nas tardes, noites, fins de semana com funções de coordenação dos meus colegas e coordenações dos assistentes operacionais assim como coordenação das salas sou eu que giro os materiais a falta de materiais o pedido dessas faltas eu não tenho nenhum acréscimo salarial aliás eu trabalho há 20 anos e ganho mil euros por mês as pessoas têm que saber que com tardes, noites fins de semana um enfermeiro com 20 anos de profissão oferece um salário de mil euros porque se não fizesse as ditas tardes, noites e fins de semana andaria à volta dos novecentos que é o que ganham os meus colegas que fazem horário fixo isto para um enfermeiro com licenciaturas com especialidades e acumular as funções que acumulam e só para ter a noção um enfermeiro hoje em dia vai fazer uma noite larga a família larga os filhos está a fazer um turno da noite que é super penoso em termos depois de descanso de sonos para oferir um acréscimo de 20, 25 euros numa noite é o que a gente recebe num turno de uma noite é 20, 25 euros ou seja as horas de qualidade são extremamente muito mal pagas não temos o descongelamento que foi apergoado ou seja fomos roubados em tempo de serviço eu deveria ter progredido três vezes não progredi uma percebe e é isto que as pessoas têm que saber e é isso que o leva hoje a participar nesta greve exatamente eu vou falar mais numa questão que é assim fala-se hoje por exemplo nos blocos operatórios estão a ser agendadas para hoje cirurgias de oncologia para obrigar os colegas a não fazer greve percebe porque essas são fazem parte dos serviços mínimos é isso exatamente porque nós temos uma sala para urgência e emergência e neste momento temos salas a funcionar com oncologias que foram programadas para hoje que não estariam programadas na distribuição semanal e isto também tem que ser notificado percebe Arturo ficou também essa ideia e essa acusação que aqui nos deixa e a vida do enfermeiro também ficou clara com este telefonema que agradeço um bom dia para o Arturo Santos a próxima espectadora faz parte de uma classe profissional que já foi referida aqui e ainda bem que liga a Virgínia Ferreira é professora está a falar de Setúbal bom dia Olá bom dia quero antes mais dizer que estou de pleno acordo com a greve dos enfermeiros não é porque eles são um elemento essencial são a espinha dorsal do nosso sistema nacional de saúde e o governo tem que decidir de uma vez por todas que tipos de serviços de saúde e de educação é que quer para os portugueses e sobretudo para as pessoas mais carenciadas porque nós é que prestamos apoio dessas pessoas mais carenciadas quero também acrescentar que eu sou efetiva há 22 anos portanto pertenço aos quadros do Estado há 22 anos e efetivei assim que acabei o curso tenho licenciatura mestrado pré-bolonha atenção e ganho 1200 euros e é bom que as pessoas saibam disto estou no segundo escalão da carreira numa carreira de 10 desses escalões pago portagens pago gás óleo tudo do meu bolso e acho que as pessoas não têm consciência de facto do que os profissionais de saúde de educação e de outros serviços públicos dão aos portugueses e o quanto nós somos explorados pelo governo portanto era só isso que eu pretendia dizer e também manifestar o meu apoio total à greve dos enfermeiros obrigada Muito obrigada a nós Virginia Ferreira esta professora que entende o protesto dos enfermeiros o Eduardo Falcão é gestor de recursos humanos está a falar do Porto bom dia Bom dia Bom dia como está? Bom dia Eu gostaria de em parte concordo plenamente com esta situação da greve dos enfermeiros mas também fico triste porque nesse aspecto ficam os hospitais também com um desfalque a nível do pessoal e o que me transtornava ostento tendo em conta que pronto isto é grave é grave para o sistema de saúde mas o que é certo é que e tal como disse a espectadora anterior há que haver agora no futuro digo eu um respeito por parte do governo para com os profissionais de saúde da educação e tudo mais no que respeita no que concerna em relação aos salários em relação às suas carreiras é só isto que eu tenho a dizer no fundo concordo também com esta greve mas é triste porque ficamos com um desfalque a nível pessoal e pode haver situações até gravosas não sei se haverá esse haverá até pronto uma contemplação em relação a essas pessoas não sei não sei sinceramente fica preocupado com o que pode acontecer com menos enfermeiros com esta greve com menos profissionais de saúde a trabalhar nesta altura nos hospitais entendendo as razões do protesto Eduardo Falcão bom dia obrigada mais uma enfermeira Ana Luísa fala de Lourdes bem vinda bom dia eu agradeço desde mais participação e queria dizer falar sobre algumas coisas nomeadamente esta greve é só mais uma de tantas outras que já foram feitas pelos colegas eu honestamente não estou a fazer greve por toda licença de maternidade em casa mas estou super solidária com os colegas faço intenção de estar na manifestação do dia 19 tal como já tive noutras é uma vergonha o que o governo após governo tem feito com os enfermeiros eu trabalho há 12 anos e há colegas muito piores que eu obviamente que não quer dizer que isto não seja uma vergonha igual trabalho há 12 anos e estou precisamente na mesma tenho um ponto atribuído e tendo em conta que mudei de contrato de trabalho fiquei sem pontos nenhum porque passei de um contrato individual de trabalho para um contrato de função pública e perdi todos os pontos é como se tivesse começado a trabalhar ontem que é surreal o que tem feito com os enfermeiros é uma vergonha é bom que as pessoas saibam que os enfermeiros são altamente responsáveis os cuidados mínimos que asseguramos é para que não falte nada às pessoas que estão internadas e esperamos sinceramente que o Governo abra os olhos e perceba a importância de reconhecer o trabalho dos enfermeiros e ver se as coisas mudam de uma vez por todas parabéns de todas as pessoas incluindo os dentes Ana Luísa obrigada bom dia vai estar na manifestação dos enfermeiros da próxima semana a Ana Lúcia é estudante está a falar de Lisboa bom dia bom dia desde lá quero dizer que estou plenamente de acordo com a greve dos enfermeiros acho que acho perfeitamente normal o facto de eles estarem a fazer uma greve pois eles trabalham demasiadas horas e muito sinceramente se eu pudesse eu iria fazer parte dessa greve a Ana é estudante está a estudar enfermagem sim portanto onde te vê já que vai entrar numa carreira com problemas é complicado porque uma pessoa estuda anos durante anos para conseguir fazer parte desta de uma equipa que depois vê que não vai progredir durante os anos em que vai trabalhar e acho que isso é lamentável acho que deveria ser feito mais alguma coisa para além de uma greve Ana Lúcia estudante enfermagem também aqui neste Opinão Pública agradeço este telefonema é uma estudante que está solidária e é verdade Guadalupe Simões voltamos agora à conversa com esta dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses quase nunca acontece haver tanta unanimidade nos telefonemas e a Guadalupe tem participado em alguns programas e sabe que não é comum isto acontecer deixe-me colocar-lhe uma questão foi levantada para a primeira espectadora tivemos aqui uma professora solidária quando ouvimos os enfermeiros chamar a atenção para os problemas que estão a ter na carreira com todas as diferenças podemos ouvir um professor também o que lhe pergunto é se os enfermeiros conseguirem o que pretendem através desta greve estão a abrir uma caixa de Pandora para outras profissões que possam também ter as suas próprias reivindicações de forma abrir a caixa de Pandora de forma que o governo depois não possa responder a todas as exigências quando os enfermeiros e qualquer outro trabalhador da administração pública está a exigir melhores condições de trabalho o que seria importante que todos nós e todas as pessoas percebessem é que essas melhores condições de trabalho significam sempre melhores serviços públicos e portanto quem ganha é o país quem ganha são as pessoas quem ganha são as famílias sejamos enfermeiros médicos enfermeiros assistentes operacionais que faltam imenso nos hospitais e portanto na realidade quando os funcionários públicos falam assim estão a falar do Estado que somos todos nós e que devemos exigir serviços públicos com qualidade e por isso acho que não há nenhuma caixa de Pandora que possa ser aberta aqui cada grupo profissional tem as suas exigências e no caso concreto dos enfermeiros as exigências que estamos a fazer é de nos aproximarmos daquilo que outros trabalhadores no âmbito da administração pública já ganham e importa também dizer aqui que falámos muito da carreira e do início da carreira aquilo que não nos foi contabilizado o que já perdemos com o facto de ter havido os descongelamentos e que nunca mais vamos ganhar mas importa também falar que precisamente porque a profissão de enfermagem é uma profissão de risco e hipnosidade que dormir de dia não é o mesmo que dormir à noite está perfeitamente estudado que a esperança média de vida de um enfermeiro é menor comparativamente a qualquer outro trabalhador e portanto a aposentação dos enfermeiros não pode ser igual ao que existe no regime geral porque não haverá muito poucos enfermeiros que chegarão com qualidade de vida aos 66 anos e meses para depois ter acesso à aposentação por inteiro e esta é outra das exigências que fazemos o governo não pode tratar profissões de risco e hipnosidade elevadíssima como é o caso dos enfermeiros igual a qualquer outra profissão e por isso uma das nossas exigências é que voltemos a ter a aposentação de acordo com o que já tivemos e que nos foi retirado mais uma vez em 2005 por um governo socialista dizendo que os enfermeiros quando chegassem à altura da aposentação iriam fazer outras funções isso não é possível não é possível colocar enfermeiros a partir dos 60 anos a fazer outras funções que não sejam cuidar de pessoas e eventualmente as funções que possam ser feitas que não sejam estar perto dos doentes não serão para todos os enfermeiros que chegarão aos 60 anos de idade e portanto o que não pode seguramente acontecer é termos enfermeiros a fazer turnos manhãs, tardes e noites fins de semana com 65, 66, 67 anos de idade e por isso uma das outras exigências como estava a dizer é que voltemos ao regime que tínhamos anteriormente dos 57 anos de idade e 35 anos de serviço mas volto a referir apenas e só porque não haverá nenhum enfermeiro em função dos variedíssimos estudos internacionais que temos e apesar da esperança média de vida ter vindo a aumentar é bom relembrar que apesar disso a esperança média de vida com qualidade em Portugal não tem vindo a aumentar e a esperança média de vida com qualidade de um enfermeiro é muito menor comparativamente a qualquer outro trabalhador no âmbito da administração pública e gostaria de reforçar isto de uma forma muito clara porque é outra das exigências que temos na carreira e que seguramente exigemos que o governo olhe para esta situação concreta com olhos diferentes comparativamente àquilo que acontece no regime geral Guadalupe Simões vamos aproveitar os últimos minutos deste programa para ouvir ainda mais alguns espectadores o Augusto Melo é reformado fala de Lisboa bom dia bom dia como está bom dia e cumprimento à senhora e à senhora enfermeira Guadalupe e à senhora enfermeira Fátima lá de cima do norte eu só tenho eu sou reformado tenho 80 anos trabalhei também desde os 14 mas eu só tenho quer dizer a relembrar não é aviso mas é relembrar que os congelamentos das carreiras foi para toda a gente naquela altura toda a gente sofreu os cortes o baixa das pensões não havia aumento desordenado para se se estão agora toda a gente agora está a reivindicar o antigamente o antigamente já passou agora agora é os enfermeiros é os enfermeiros é CP é os professores todos querem o tempo perdido naquele tempo aquele tempo já foi foi alguém foi alguém que para tentar endereitar o país teve que fazer aquelas coisas agora não querem ser os enfermeiros a trabalharem os enfermeiros agora a reivindicar como a dona da Guadalupe está a dizer a trabalhar dia de noite dia de noite se não querem trabalhar de noite não fossem para essa profissão arranjassem outra atividade exato quando foram para enfermeiros já sabiam que era trabalhar para turnos não era só entrar às nove e sair às cinco quer dizer a minha como é que dizer esta coisa da guarda de fazerem toda a gente de greve era dizer a dona de Guadalupe que saia a dizer algumas coisas algumas verdades mas outras são encomendadas queria perguntar à enfermeira Guadalupe onde é que ela vê enfermeiros com 60 ou mais anos a trabalhar diga-me aonde não há não há a própria saúde das pessoas já entraram em baixa já entraram em reformas não há essas pessoas a trabalhar com essa idade nem aguentavam estão a dizer coisas mentiras Augusto sim ainda bem que coloca estas questões esta percepção que alguns utentes poderão ter Guadalupe quer esclarecer isto há enfermeiros com mais 60 anos a trabalhar é uma pergunta a outra é quando se escolhe a profissão uma profissão como a de enfermeiro sabemos que vamos trabalhar todos os dias independentemente dos feriados fins de semana ou dos horários sim é verdade quando nós escolhemos a profissão sabemos que vamos trabalhar por turnos e portanto é inerente ao exercício profissional a outra coisa que não sabemos é que em vez de na maioria dos serviços estarem o número de enfermeiros suficientes para distribuir a carga de trabalho pelo número de enfermeiros que obrigatoriamente deveriam estar nos serviços afinal estão às vezes metade daqueles que deveriam estar e às vezes até menos que metade o que significa que quem lá está tem que garantir a prestação de cuidados trabalhando por aqueles que lá não estão e portanto isto é um aumento da penosidade é um aumento do risco que quando viemos para enfermeiros não sabíamos que o governo nos ia impor esta é uma questão a outra questão é que apesar de trabalharmos por turnos e sabermos que seria assim é verdade que está previsto na lei compensações pelo risco e pela penosidade e portanto se existe na lei a possibilidade de compensar o risco e a penosidade das profissões naturalmente que sendo esta uma profissão de risco e penosidade que ela merece ser compensada e a compensação pode ser de variedíssimas formas nomeadamente a redução ou uma compensação por quem trabalha por turnos por exemplo e portanto há variedíssimas formas de compensar que naturalmente estamos disponíveis para negociar com o governo a outra questão que é completamente é completamente errada é que de facto nós temos enfermeiros com 64, 65 e 66 anos a trabalhar porque aqueles que não estão a trabalhar de facto ou estão de baixas e temos muitos infelizmente e muitos deles decorrentes de acidentes de trabalho e muitos que pediram aposentação antecipada sofrendo os cortes que estão inerentes à aposentação antecipada mas seguramente nem o senhor Augusto Mel nem nenhum trabalhador deste país gostaria de se aposentar com cortes na sua pensão ou eventualmente ter que estar a trabalhar com poucas condições para conseguir atingir os critérios que neste momento são necessários para poder ter a pensão por inteiro para poder ter a reforma por inteiro finalmente só para acabar os enfermeiros não estão relativamente aos descongelamentos a pedir que lhes seja contado todo o tempo em que estiveram congelados e isso acho que tem-se que concluir até neste programa o tempo que o governo impôs que fosse contabilizado peço-lhe imensa desculpa estou a falar por cima o nosso tempo chegou ao fim vamos continuar a ouvir de certeza as reivindicações dos enfermeiros por estes dias de greve aguardando os resultados dessa reunião de sexta-feira com o governo muito obrigada pela sua presença obrigado aos espectadores ao meio-dia a informação com a Marta Talaia bom dia